Fala galera, beleza? Meu nome é Gênesis Siqueira do canal O Caçador de Relíquias e o objetivo desse canal é mostrar pra vocês a nossa busca por objetos antigos, por prédios históricos e por lugares abandonados por aí. Então se inscreva nesse canal e fique por dentro dessas aventuras que nós vamos fazer. Há uns 12 anos atrás, mais ou menos, por influência do meu pai que sempre gostou de coisas antigas, de objetos históricos, eu também comecei a praticar esse hobby de procurar, de caçar relíquias. E a minha primeira modalidade era caçar bicicletas antigas. Eu ficava procurando bicicletas antigas, perguntando para as pessoas sobre bicicletas antigas e depois o leque começou a aumentar e eu comecei a procurar e encontrar muitas outras relíquias que eu fui guardando, algumas eu fui desfazendo, mas eu tenho muitas até hoje. Então nesse primeiro episódio eu quero mostrar pra vocês um pouco das relíquias que eu fui acumulando e no primeiro episódio nós vamos ver hoje os instrumentos musicais antigos que eu guardei durante algum período e eu quero mostrar pra vocês. Não são muitos, mas são muito bacanas. Vamos lá! Bom pessoal, a primeira relíquia que eu quero mostrar pra vocês é uma guitarra Jetson de B47 da Giannini, uma marca brasileira que fabrica até hoje. Essa guitarra aqui é dos anos 90 mais ou menos. É uma guitarra que eu fiquei sabendo dela em uma cidade vizinha e fui lá buscar, porque é uma guitarra já um pouco antiga e eu gosto de instrumentos antigos porque eu também toco um pouco de instrumento. Então, Giannini, anos 80, modelo Jetsond. Mais ou menos da mesma idade, do mesmo ano, eu tenho aqui um contrabaixo Giannini Stratosonic, modelo Jazz Bass também dos anos 80. Um baixo muito bacana, uma madeira muito boa e é uma verdadeira relíquia que eu também tenho guardada aqui. Outra coisa que eu tenho aqui é uma guitarra antiga da Magnus. Uma guitarra bem esquisita e também, sinceramente, um material bem fraco. Uma guitarra, eu acredito que dos anos 90, marca Magnus. Uma guitarra antiga, mas nem tanto, mas é bem bacana também. Essa guitarra aqui é uma guitarra bem legal. É uma guitarra dos anos 80. Eu fiquei sabendo dela em uma cidade vizinha também. Um cara tinha uma lá, disse que era do pai dele e que não queria mais ficar com a guitarra. E eu fui lá e comprei dele. Uma guitarra Giannini Sonic, dos anos 80. Olha só como é que ela é. As tarraxas dela, bem bacana. É uma guitarra bem antiga, bem legal, que a Giannini fabricava. Ela é estilo uma Jaguar, modelo da Fender. Bem legal mesmo essa guitarra Giannini Sonic, estilo Jaguar dos anos 80. E agora, partindo para os dois instrumentos mais antigos que eu tenho. É um violão Delvecchio dinâmico, ressonador, ressonator. Ele tem algumas bolinhas aqui de alumínio. Um violão Delvecchio muito bacana mesmo, muito legal. Tem uma história bem bacana. E essa fábrica ainda existe. Eles fabricam até hoje. Há pouco tempo eu fui lá em São Paulo, visitei a fábrica deles. Mas o que eu fiquei sabendo é que esse violão que eu tenho aqui, que não foi reformado. A única coisa que eu comprei foram essas peças aqui. Mas ele é dos anos 50. Não sei se é exatamente isso. Mas a caixa dele é original ainda. E ele não foi restaurado, tá bom? Então é um Delvecchio, dos anos 50. Ressonador. Aqui eles falam dinâmico. E esse violão aqui tem uma história bem legal. Porque eu me lembro que eu perguntava para as pessoas, ô, você não tem nada antigo para me vender aí. Não, eu estou procurando umas coisas antiga. Aí o menino falou assim, ó, eu tenho um violão antigo lá que, se eu não me engano, era do vô dele. E eu estou lá, não estou usando. E eu falei, ah, traz aí que eu compro ele. Eu pensava que era um violãozinho comum. A hora que ele chegou com esse violão aqui, eu fiquei louco. Comprei o violão dele, fiquei todo feliz. Já faz mó tempão que eu estou com ele. Delvecchio dinâmico, muito legal. E o último instrumento que eu quero mostrar para vocês aqui, é um bandolim, também da mesma marca, Delvecchio. Ele veio até com o case original dele. Olha que instrumento maravilhoso. Perfeito estado. Apenas as cordas aqui quebradas. Com a logo aqui da Delvecchio, com uma plaquetinha. Olha só o instrumento original. Uma relíquia que eu encontrei. O cara disse que o avô dele tinha morrido e deixou esse instrumento lá e ele queria vender. E eu tive a sorte de comprar esse instrumento, que é maravilhoso. Também acredito ser dos anos 50. Um violão, desculpa, um bandolim bem bacana. Um instrumento muito lindo que eu tenho guardado aqui. Beleza? Esse foi o primeiro episódio do O Caçador de Relíquias. Se você curtiu, se você gostou, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas. Nós vamos gravar muitos outros vídeos. No episódio 2 eu quero mostrar outras coisas que eu já adquiri conforme o tempo e vocês vão gostar muito. Beleza? Um abração. Tudo de bom para vocês. Que Deus abençoe. E aí, Bela? Está tocando guitarra aí? Fala aqui para o papai. Fala aí, beleza? Sim, sim. Tchau, tchau.